Para quem ainda não viu, está de volta um dos melhores espetáculos infantos juvenis da temporada do ano passado, o Monstro da Porta da Frente, do coletivo A Digna, que mostra com diversão e inteligência que é possível sim falar de cidadania com as crianças no teatro. A peça tem uma tese, tudo o que se fecha deixa alguém para o lado de fora, uma porta, uma janela, os olhos, um livro. A importância de mantermos abertas as coisas que a gente mais ama. No enredo, uma menina luta no seu bairro para que os adultos reabram as portas de um cinema de rua, que foi fechado há anos e agora pode virar shopping. Deixem abertos os antigos cinemas de rua, porque eles têm história, eles têm vida, eles fazem parte da organicidade de um bairro, da pulsação de uma cidade. O Monstro da Porta da Frente é o teatro homenageando o cinema, condenando a usura e o consumismo desenfreado, alertando as novas gerações para a preservação do patrimônio histórico e artístico de uma cidade, desfilando pelo palco exemplos de ética e respeito. Não vai perder de novo, agora está de graça no Teatro Alfredo Mesquita, em São Paulo.